E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui numa madrugada pra trazer um vídeo pra vocês. Pra vocês não tá saindo de madrugada, né? Mas eu tô aqui gravando esse início de madrugada. E na verdade esse vídeo eu não vou gravar agora, ele já tá gravado. Ele foi gravado em outra madrugada aí. E basicamente esse vídeo foi gravado logo quando eu comecei a jogar aqui no Hypixel. Então eu ainda vou tá bem estranho nesse vídeo aí. Vocês vão tá percebendo que eu vou tá errando um monte de coisa ainda. Porque agora eu já me acostumei aqui como é que se joga no Hypixel, né? E enfim, espero que vocês entendam aí. E se vocês gostarem eu posso trazer um vídeo jogando agora, recente, tá ligado? De eu tentando pegar umas partidinhas maneiras com os combos da hora. Comentem aí caso vocês queiram. E falando em comentário, não esquece de deixar o like no vídeo, comentar. E se inscrever no canal e ver se o sininho tá ativo, velho. Porque só assim que o YouTube vai continuar te entregando meus vídeos. Porque aí o YouTube entende que você tá interagindo aqui com o canal e que significa que você quer mais. Então deixa o like aí. Então basicamente é isso. Espero que vocês curtam aí o vídeo. Como eu falei, se vocês quiserem mais desse tipo, só que eu jogando melhor agora. Comentem aí embaixo. E vamos pras partidas aí. E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.